Música Olá pessoal, bem vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira E hoje vou ensinar a fazer uma receitinha de dar água na boca Frango assado em pedaços Mas antes de começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal Clique no botão inscreva-se e acompanhe todas as novidades Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha Em uma tigelinha, adicione 4 dentes de alho picado 1 colher de sopa de salsinha 1 colher de sopa de mostarda 1 colher de sopa de vinagre 1 colher de sopa de vinho branco Orégano Pimenta do reino E sal a gosto Misture Despeje sobre os pedaços de frango Misture bem e depois tampe com uma tampa e leve na geladeira por 30 minutos Para pegar bem o tempero no frango Unte uma forma com manteiga Espalhe os pedaços de frango E por cima de cada pedaço de frango, coloque uma pequena quantidade de manteiga Cubra com papel alumínio E leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora Retire do forno Tire o papel alumínio Leve novamente ao forno apenas o tempo necessário de dourar por cima Retire da forma e passa para uma travessa ou uma tigelinha Só para ficar mais apresentável E pronto meus amores Olha como que fica macio Vale muito a pena fazer Fica uma delícia Então esse foi o resultado final Espero que vocês tenham gostado E bom apetite a todos Então meus amores E como que é fácil fazer essa receita Bom se você gostou não esqueça de dar um joinha Se você não é inscrito aqui no meu canal Inscreva Porque você se inscrevendo você acompanha todas as novidades Lembrando também pessoal que eu tenho um blog E lá é bem legal porque tem várias dicas Dá para você imprimir o exercitinho tudo passo a passo Então dá uma passadinha lá Ah também quero aproveitar para mandar uns beijinhos Eu estou aqui com uma listinha enorme de nomes Tenho um pouquinho de paciência tá meus amores Que eu vou mandar beijo para todo mundo Mas aí eu estou falando aos pouquinhos Tá com 4 em 4 Em 5 em 5 Então eu vou mandar uns beijinhos hoje Tá bom? Então eu vou mandar uns beijinhos para Ágada e o marido José Milton Para Nívia Maria Para o Matheus Henrique E para Érica Oliveira Um super beijo meus amores Então é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau